Música Então, Palmirinha, eu escolhi uma receita de padaria. São Paulo é uma cidade que tem uma padaria em cada esquina, né? Todo mundo vai à padaria e todo mundo que chega no balcão da padaria vê rocambole. E eu tenho pudim, porque é um pudim de padaria. E eu também dei aquele toque, 50 gramas de queijo ralado e 50 gramas de coco. Então, dá aquele gostinho saboroso. Aí eu comecei a cozinhar e eu tinha 5 aninhos. 5 anos, né? 5 aninhos, porque a gente é pequenininha, né? É uma paixão que a gente tem, né? Com certeza. E a gente se realiza numa cozinha. E você vê as pessoas que você gosta comerem aquilo, o olho brilha. Isso vale tudo, não vale? É, dá uma delícia, né? Maravilhoso. E aqui eu tô colocando um pouco de gengibre em pó. Ai, ótimo também, né? Eu adoro gengibre. Olha, tá vendo só que beleza? A minha mãe tinha um hotel em Bauru. E minha mãe era uma italiana que ela cozinhava muito bem. No hotel, ela não tinha empregados. Me colocava, me põe em cima do banquinho e põe a panela, que era a panela de ferro, fogão, a lenha, né? E pra mim, virando a carne assada que ela fazia. Tenho aqui o coco ralado. Esse é o toque desse pudim de padaria, ó. Eu, às vezes, nem conseguia pegar, mas a minha mãe era muito brava. Ela falava, dá pra você pegar, sim. Cuidado pra não se queimar. E a minha avó cozinhava, assim, muito bem. E eu sempre achei lindo. E ela falou, filha, o que você quer aprender? Aí eu falei que eu queria aprender a descascar abacaxi. Olha que beleza. Como papel manteiga é útil, né? Tchan, 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 tchan. Aí, no dia seguinte, eu falei pra ela que eu queria aprender a fazer alguma coisa mais difícil. E ela me ensinou a fazer maionese. Que maravilha. Tá na minha cozinha o liquidificador da minha maionese. Eu tenho uma panela de pressão da minha mãe. Ah, então. É tesouro pra gente, não é? É um tesouro. É um tesouro. Eu gosto de doce, sim. Porque quando eu termino de almoçar ou de jantar, eu quero alguma coisa que adoça a boca. Um doce de abóbora, um doce de mamão, uma cocada mole. Eu gosto mais disso, com queijinho branco. Nossa, é maravilhoso, né? Ah, eu adoro tudo. Agora, doce é muito bom. Eu adoro tanto bolo que quando eu tô feliz eu faço um bolo, quando eu tô triste, às vezes eu faço vários e por aí vai, né? É verdade, é verdade. Meu marido, às vezes, entra na cozinha de casa e fala... Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo o quê? Eu falei, já fiz três bolos. Ele falou, ai, meu Deus, o que aconteceu com você hoje, né? Então vai pro meu forno. Você vai pôr um palitinho. Quando ele sair sequinho, o pudim já tá pronto. E agora eu já trouxe o meu pronto. É, porque senão eu ia ficar com vontade, hein? Será que você vai gostar? Eu acho que é irresistível. Bebe, 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 com a dor para Deus. Tá dos deuses. Muito bom, muito bom mesmo. Nossa, essa farinha. Parabéns. Gostou? Gostei. Isso aí, né? Nota 10. Não, amigas. E se tornou-se, não é o lugar resíduo. E se eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu. Não, não é o lugar resíduo. Tchau, tchau.